Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora eu vou tratar do exercício 19.26 da terceira lista de exercícios da unidade de teoria cinética dos gases. Nesse exercício é perguntado qual é o número total de colisões por segundo e por unidade de volume para o sistema gasoso do problema anterior. Então nós temos o problema anterior, um volume de 1,922 vezes 10⁸ metros cúbicos e frequência média de colisões de uma colisão por segundo. Bom, para calcular então a frequência total de colisões por unidade de volume, nós precisamos multiplicar a frequência média de colisão pela densidade primérica e dividir por 2 para descontar a duplicidade de colisões de A com B e de B com A. Qual é então o valor da densidade numérica? A densidade numérica, o número de partículas, que é o número de partículas em 1 mol, pelo volume do sistema, nós temos 3,133 vezes 10⁵ partículas por metro cúbico. Substituindo então o valor de densidade numérica na equação, o valor de Z é 1 por segundo e dividindo tudo por 1 meio, nós obtemos 1,567 vezes 10⁵, colisões por segundo por metro cúbico. Então, vamos lá. 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 O que é isso?